A esquerda do vídeo, King Mo, 34 anos, Cheikongo veterano, 39. Ah, valendo, vamos nessa! Cheikongo contra King Mo. É o Call Main Event do Bellator 134. Um grande duelo pra você na tela do esporte interativo. Se eu já achava o King Mo grandalhão, olha o tamanho do Cheikongo. Conseguiu aproximar bem agora o King Mo, né? Coloca pra baixo o King Mo! O grandalhão caiu! Tá por cima aí o King Mo, trabalha por cima, Mohamed Lawal. E se aproveitando da grade pra se levantar o Cheikongo, respira fundo, vai sofrendo ali com as joelhadas do King Mo. Tá fazendo tudo que tem que ser feito, usando a força na hora que tem que usar. Bem estratégico o King Mo. Consegue botar pra baixo agora o King Mo. Cheikongo vai tentando catar o pescoço do americano. King Mo vai esparramando ali por cima, buscando uma posição de 100 quilos. Consegue agora o King Mo. Ele que tem um wrestling muito afiado. Conseguindo outra vez o Maquiave e a exemplo do primeiro round ficando por cima ao longo de todo o round. Cheikongo completamente nulo. Não consegue tirar essas costas do chão. Agora ele tenta uma investida. Foi só falar. Foi só falar. O Cheikongo tá de pé outra vez. Faltando 48 segundos pro fim desse segundo round de luta. Imagens pra você de Angasville Connect Cut. Tenta conectar a esquerda, a direita vai de encontro. Se aproxima bem e encurta a distância o King Mo outra vez. Os dois vão clichando aí no centro do cage. Bota pra baixo o King Mo novamente. Tem que trocar o Cheikongo. Essa luta pra ele não interessa. Teoricamente perdeu os dois primeiros rounds. Tem que ir pra definição o Cheikongo. Balançou, fez o pêndulo ali agora. Consegue botar pra baixo o King Mo outra vez. Vai socando com a mão direita aí o King Mo. É outro round se desenhando como foram os dois primeiros. King Mo o tempo todo por cima no jogo de solo. Consegue, consegue botar sentado o grandalhão, o Cheikongo. Decepcionante, hein? Decepcionante. Últimos 10 segundos. Ninguém quer correr riscos. Foi pra cima, soco. Rodado tenta ir no último. Suspiro o Cheikongo. Final de luta. O King Mo ensaia um sorriso. Decisão dividida para King Mo. O! 2 mil鬼. 3...